Hoje eu vou analisar a fama da Lady Gaga. Olá, eu sou Spartak Santiago, bem Little Monster, e eu já estou aqui bem rosinha, bem cromático, pra poder falar um pouco sobre a trajetória dessa mulher, porque ela vai lançar um álbum novo quando acabar a pandemia. Infelizmente o álbum foi adiado. Mas, enquanto não tem música nova, a gente analisando o que ela já lançou, a gente consegue ter uma ideia do que é que vem por aí. Eu sou Little Monster, eu acompanho a Lady Gaga desde 2009, sou muito fã, sofri muito bullying, por estar lá balançando as minhas mãozinhas no ensino médio, e por isso eu consigo ver uma consistência na carreira dela. Eu consigo ver que ela simplesmente não lança singles pra poder hitar. Tudo gira em torno de um conceito, e este conceito é a fama. Desde o início da carreira, ela deixou bem claro que ela estava aqui pra poder falar sobre fama. Esse aqui é o primeiro álbum da Lady Gaga, o The Fame, não sei se está focando. E o The Fame representa a invenção da fama. O que acontece é que nessa época, a Lady Gaga era uma total desconhecida. Ela não tinha milhões de seguidores, ela não era uma diva pop. Ela era simplesmente uma mulher de Nova York que tinha tentado várias vezes ter sucesso artístico, e tinha falhado. Ela durante muito tempo cantou em barzinhos, ela teve uma fase meio grunge, cantando no piano, uma coisa mais alternativa. Depois ela chegou a ficar mais rebelde, ela começou a fazer shows de strip, uma parada mais louca. E ela chegou a assinar com a gravadora, que ia finalmente lançar um álbum dela e catapultar ela ao estrelato. Só que a gravadora cancelou o contrato dela. E aí ela ficou muito louca, né? A gente vê essa historinha acontecendo no clipe de Mary the Nights, que vai vir em alguns álbuns mais tarde. E aí a Lady Gaga chega com sangue no olho, e ela resolve que vai ser famosa de qualquer jeito. E ela faz isso da forma mais simples possível, com uma estratégia que já bombou muito no YouTube, que inclusive eu já recomendei, né? Um TED que fala sobre isso em outro vídeo do canal. A estratégia fake it till you make it. Ela resolveu simplesmente chegar na mídia se posicionando como se fosse uma mulher muito famosa. Neste álbum, quando ela tá falando de The Fame, ela não tá falando da fama simplesmente, visibilidade, dinheiro, fãs, paparazzi, não. A fama, né? Com esse artigo D na frente, ela fala que é uma fama diferente. É uma fama que é uma atitude. É você simplesmente chegar no lugar com uma atitude diferente. Com uma roupa que expressa muito sua personalidade. E as pessoas falarem assim, meu Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu preciso saber. Fama aqui seria algo que você respira. É uma atitude perante o mundo. E aí ela chega com essa atitude, né? Sendo uma mulher muito louca, que chega lá com um discostique, com uma roupa de vinil, simplesmente agindo como se ela fosse muito famosa. E o mundo inteiro acredita e coloca ela no topo da Billboard, com a música Just Dance. Quando ela tá lá naquela festa, não é por acaso. É porque a fama que ela quer vender é uma fama democrática. Ela quer chamar todos pra essa festa, onde qualquer um pode ser famoso. E aí eu acho que a Lady Gaga, ela começa a construir uma carreira que tem um paralelo incrível com as redes sociais, sabe? É uma época que a população toda tá conseguindo ter mais acesso à fama. No passado, as pessoas famosas eram pouquíssimas, né? Era Michael Jackson, eram, sei lá, estrelas de Hollywood. Porque os meios de comunicação eram muito restritos, né? Só era famoso quem as pessoas deixavam que aparecesse na televisão ou no cinema. Só que hoje em dia a gente tá todo mundo com celular, conectado à internet, com rede social, onde qualquer um pode publicar um vídeo, viralizar e ganhar muitos seguidores. E a partir daí tem uma audiência. E aí a Lady Gaga convida todos nós a sermos famosos que nem ela neste álbum. E é um álbum que vende 20 milhões de cópias, um álbum muito bem sucedido. Só que você vê que no início do álbum ela tá falando muito sobre Ai, a fama é algo incrível, né? Em Pokerface ela tá lá com as mansões, muita diversão, não sei o que e tal. Mas, conforme o álbum vai progredindo, você vai vendo que ela vai chegando pra um lado mais sombrio da fama. Em Love Game, por exemplo, que é o quarto single, ela já fala que você tem que escolher. Do you want love? Ou do you want fame? Porque a fama não é você só ser amado. A fama também envolve você ser odiado, você ser julgado por todas as pessoas. E aí, isso culmina em Paparazzi, né? Que eu acho que é um dos singles mais geniais dessa era, se não o single mais genial, que tem aquela performance aclamadíssima no VMA 2009, que pra mim é a melhor performance da Lady Gaga, até hoje. Que é uma música onde ela mostra que a fama pode ser muito tóxica, pode te matar. A fama atrai muitas pessoas interesseiras, a fama faz a opinião pública ficar te julgando a todo momento, né? Uma hora as pessoas acham que você tá com sucesso, outra hora as pessoas querem te destruir, porque essa coisa de você ver a ascensão de uma estrela e a queda de uma estrela é muito interessante. É uma narrativa. É a jornada do herói. E aí, neste clipe de Paparazzi, ela prevê a própria carreira. Ela mostra que a Lady Gaga está lá no topo, e ela vai e flopa horrores, né? Ela está lá destruída, e a mídia, todo mundo falando mal dela. E aí, no final, ela dá a volta por cima, volta a ser aclamada, e aí a mídia volta a amar ela novamente. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar, you know that I'll be. Papa, paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Papa, paparazzi. Isso prepara o terreno para seu segundo álbum, né? Tá vendo como você analisar a trajetória da artista, já dá uma pista pro que tá vindo? É logo aí que ela lança o The Fame Monster, né? Que é o álbum que fala do monstro da fama, o lado ruim da fama. O maior hit da carreira da Lady Gaga está nesse álbum, que é Bad Romance. Eu tinha acabado de postar o vídeo, mas eu vim regravar essa parte porque agora, depois de mais de 10 anos, eu finalmente entendi Bad Romance. Assim, a Lady Gaga é muito inteligente, né? As músicas dela, geralmente, tem várias interpretações porque arte é isso, né? E aí, assim, durante muito tempo as pessoas achavam que essa música tava falando de um ex-namorado dela que ela tinha tido um romance ruim. Só que o nome do álbum é The Fame Monster. Então, quando ela tá falando I want your love, ela tá falando pro seu público, ela tá falando pra você que está ouvindo a música. E aí, quando ela tá falando que ela quer um Bad Romance, ela tá querendo dizer que ela quer esse romance ruim com o público porque a fama não é um relacionamento saudável. A fama é um relacionamento abusivo. Então, sim, essa música é uma glamorização de relacionamento abusivo. Mas antes que cancelem a Lady Gaga, né? Ela não tava falando isso pra um macho. Ela tava falando isso pro trabalho dela porque é um trabalho que ela ama. Ela fala You know that I want you and you know that I need you. Ela quer e ela ama e ela precisa desta relação com o público, com a fama, com os holofotes. Mas é uma relação tóxica. É uma relação que envolve muita exposição, que envolve muita raiva do público, sabe? Os mesmos fãs que são os fãs que colocam alguém no topo são os primeiros a apedrejar, são os primeiros a falar Ah, você não cumpriu minhas expectativas. Então é isso. A Lady Gaga foi genial e ela lançou o The Fame Monster com uma música que faz total sentido com o conceito do álbum que cria uma metáfora da fama como se ela fosse o amor de alguém porque na verdade é isso, né? A fama é o amor de milhares. É o amor de milhões. E o amor que a Lady Gaga fala que ela quer nesse clipe é o amor dos fãs. É o amor dos seguidores. É o coraçãozinho que você clica lá na foto. É esse amor que a gente sofre diariamente pra poder conseguir nas redes sociais. Lady Gaga, você é genial. Este álbum, então, ele explora o aspecto sombrio da fama, né? Como a fama, ela, não é só flores. E a gente tem algumas músicas muito interessantes que falam sobre isso, né? Dance in the Dark, por exemplo, eu acho que é uma música maravilhosa. Inclusive, eu acho que foi indicada ao Grammy. A música nem single foi, nem clipe teve, mas a letra é tão incrível porque a letra fala de várias mulheres que morreram por causa da fama. É uma letra que fala sobre como você, quando você está no escuro, quando você não tem visibilidade, você consegue se divertir muito mais porque as pessoas não estão te julgando. Não tem os olhos da mídia, do público, lá em cima de você, prontos pra te detonar. Porque às vezes esse julgamento, essa perseguição da mídia, dos paparazzi, podem até acabar tirando sua vida. Como foi o caso da princesa Diana, que foi morta numa perseguição de paparazzi. Uma pessoa que era membro da realeza britânica. pra mim, este aqui é o álbum mais maravilhoso da Lady Gaga porque, assim, é um álbum que ela conseguiu ser muito consistente nas escolhas de singles. Todos os singles tiveram clipes maravilhosos, muito bem dirigidos, né? Logo depois de Bad Romance, que é o thriller da Lady Gaga, é uma música que foi muito aclamada, muito premiada, que mesmo sem chegar no topo da Billboard, conseguiu virar um sucesso absoluto. Logo depois disso, a gente teve Telephone, que é um feat com nada mais, nada menos que a Beyoncé. A Lady Gaga traz a Beyoncé pro seu mundo, né? E ela fica um pouco bizarra também. E aí, né, gente, é um clipe de muitos figurinos icônicos, né? Aquelas latas na cabeça, aquele óculos de cigarro, tipo assim, sensacional. E ela fecha essa era com o single Alejandro. A gente vê aqui o tom da obra da Lady Gaga em Alejandro fica muito mais sombrio, muito mais escuro. E um clipe onde ela começa a mais abertamente fazer menções à comunidade LGBT. A Lady Gaga ali já estava conquistando esse papel, né? De rainha dos ligados. E aí ela começou a trazer isso pra obra dela, pra tornar a obra dela não só uma questão de ah, quero ser famosa. Eu quero ser veículo pra causas políticas. Mais ou menos na época desse lançamento, a Lady Gaga tava fazendo uma pressão muito grande para que fosse derrubada a política Don't Ask Don't Tell, né? Que era algo que rolava lá nas Forças Armadas Americanas. Que basicamente forçava todo mundo que era LGBT pro armário. Não deveria se falar sobre orientação sexual de pessoas LGBTs naquele espaço. Ninguém tinha que questionar, ninguém devia dizer que é LGBT. Então assim, a Lady Gaga começou a realmente fazer da sua música algo mais político, mas ela começou também a ficar muito bizarra, sabe? As pessoas começaram a julgar muito ela, começaram a achar que ela tava forçando algo que ela não era, que ela tava tentando chamar muita atenção pra ser famosa. E tipo, essa era a época que ela tava usando o vestido de carne, né? Então, realmente, tava meio complicado. As pessoas começaram a questionar muito ela. O que antes era divertido começou a ser too much. E aí, ela resolveu responder isso lançando seu novo álbum, que é Born This Way. Nasci assim. E a gente vai falar sobre esse álbum no próximo vídeo da série. Se você quiser saber o que é que ele representa pra trajetória da Lady Gaga, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de me seguir lá no Instagram porque eu vou avisar sempre quando o vídeo novo sair. Me conte nos comentários se você sabe mais alguma curiosidade dessa época da ascensão da Lady Gaga, né? Se teve algo que eu esqueci de falar que era importante. Fala tudo aqui embaixo e é isso. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.